Bom dia pessoal, tudo bem? Boa quinta-feira, como vocês estão? Espero que muito bem. Hoje a gente tem uma palavra bem bacana, claro que vou falar para vocês dos quadrinhos, A Aurora, Caos, Um Outro Dia, Comunhão, quadrinhos incríveis, feitos com muito carinho, com bastante atenção, cuidado, grandes artistas, histórias sensacionais, então vale a pena vocês conhecerem, para lerem, darem de presente, eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo, para como vocês fazerem para entrar em contato comigo, através da página do Aurora HQ no Face ou pelo meu Instagram, é muito fácil, é só clicar aí no link, já vai direto para a página, manda uma mensagem para mim e eu explico direitinho como vocês fazem para receber na sua casa, tá bom pessoal? Muito bem. Bom, primeiro eu vou fazer uma ressalva, semana que vem eu vou falar um pouco sobre se o cristão pode ou deve comemorar o Natal, tá bom? Eu vi alguns comentários aí que eu tenho falado, então pessoal, acho que a gente tem que ter um pouquinho de discernimento espiritual, independente, para a gente ao mesmo tempo não pecar, mas também não ficar na religiosidade, então tem entendimento, entendimento dado pelo Espírito, tem embasamento na palavra, tá bom? Então isso segunda-feira eu vou falar sobre isso, mas a palavra de hoje é o seguinte, em Atos 19, Deus escolheu uma forma diferente para curar as pessoas, que foi através de um lenço do apóstolo Paulo, um pouquinho antes você tem uma passagem que fala que a sombra de Pedro curava, quer dizer, eles eram tão cheios da presença de Deus, tão santos, que as pessoas eram curadas dessa forma, então por exemplo a sombra curava, nesse caso Paulo mandou um lencinho ali para curar as pessoas, claro que a gente tem que ter cuidado com isso, para as coisas não virarem, não serem exploradas, as coisas não virarem relíquia no sentido de você vender as coisas, aquela história que a gente sabe, como infelizmente o inimigo perverte as coisas, mas enfim, a palavra grega para lenço é sudarium, é da onde vem o santo sudário, aquela história que envolveu Jesus, mas tem a mesma raiz de suor, sudário, suor, então literalmente significa um pano de suor, é o que é um lenço, mas muitas vezes a gente pensa em milagre como uma obra que Deus faz totalmente a parte do homem, uma coisa que, e Deus pode fazer isso, porque enfim, Deus é Deus, mas muitas vezes a gente lê também na Bíblia que tem muitos milagres que são feitos, que Deus opera através do homem, através do trabalho do homem, do suor do homem, então são milagres mais ou menos através de um pano de suor, como no caso lá de Atos, então o Espírito Santo não trabalha só através de inspiração, mas também de transpiração, alguns dos maiores milagres que Deus fez no Velho Testamento, eles vieram através do trabalho duro do homem, por exemplo, ele mandou que Noé construísse a arca, ele podia ter feito a arca aparecer, mas ele, por quê? Porque ali tinha um aprendizado, ali tinha um processo, então assim, por exemplo, as muralhas de Jericó, também, Deus poderia ter derrubado ali, não, mas ele falou para que o povo o quê? Porque o povo circundasse as muralhas, então tinha também ali o quê? Tinha um processo, tinha um ensinamento, por exemplo, quando Jesus curou o cego, ele falou que ele fosse até o tanque de Siloé, para se lavar, ele não precisava, ele podia ter, mas enfim, tinha aquilo, tinha um processo, tinha um ensinamento, tinha uma participação, ele muitas vezes exige que nós participemos, que nós, por vários motivos, pessoal, mas muitos é isso, é que a gente entenda que existe uma, vamos dizer assim, uma participação santa, mesmo no agir, uma mudança de comportamento nossa, uma nova ética, vamos dizer assim, um novo proceder, então se Deus usa um lenço, uma coisa simples para curar, com certeza ele pode usar a tua vida, ele pode usar o teu trabalho, o teu suor, as tuas lágrimas, para expandir o reino dele, muitas vezes é através do teu trabalho que você vai abençoar os outros, claro, isso sempre conduzido, inspirado por Deus, então a gente tem toda aquela questão que Tiago fala, que a salvação não vem por obras, é por fé, mas ao mesmo tempo a fé, sim, obras é morta, e ao longo dos anos, teólogos têm falado sobre essa questão, na verdade são as duas coisas juntas, pessoal, não é nenhuma coisa nem outra, porque na verdade as obras só acontecem pela fé, mas elas são fruto da fé, exatamente, pelo fruto dos conhecerem, então na verdade o primeiro que acontece é a fé, e a fé ela vai produzir naturalmente as obras, ela vai produzir o trabalho, e através, nós vamos ser usados aqui, então Deus faz coisas sobrenaturais, faz, mas eu posso dizer que mesmo o seu coração que era rebelde, era distante de Deus, de estar trabalhando em favor do reino, já é uma coisa sobrenatural, já é um milagre sobrenatural, já teve, talvez uma das coisas mais sobrenaturales seja isso, um coração cheio de distanciamento, de revolta, de ódio, amargo, ser transformado num coração bom, um coração que busca ajudar, que dá para as pessoas, então por que tratar isso como sendo menos sobrenatural do que um milagre, do que um machado flutuar, como a gente leu no Velho Testamento, eu acho que é tão sobrenatural quanto, então a gente não pode se cansar de fazer o bem, a gente não pode desanimar, ou achar que o nosso trabalho e que Deus não pode usar a nossa vida, porque a nossa vida é natural, vamos dizer assim, as coisas materiais, terrenas, para operar milagres, para expandir o reino, para salvar vidas, exatamente você é já uma nova criatura, você já é um ser que teve uma transformação sobrenatural, então ele nos convida, ele nos chama para a gente fazer parte desse reino, desse reino dos céus aqui na terra, e para sermos canais de boas obras, de milagre, da mesma forma que ele usou um pedaço de pano, uma coisa simples, mas imbuído da glória de Deus, da mesma forma como você também tem uma parte material, mas está imbuída, está repleta do Espírito de Deus, então vou deixar uma escritura aqui, João 14, 12, leia em casa, e hoje é isso, vamos ter esse objetivo de você fazer todas as coisas para Deus, tudo que você fizer, faça para a glória de Deus, para o louvor de Deus, com todo o teu coração, com toda a tua mente, com toda a tua alma, com toda a tua força, para a glória de Deus, deixando o Espírito Santo fluir através de você, e nós veremos grandes coisas, a gente vai ver o céu se manifestar aqui na terra, tá bom pessoal, então é isso, é um excelente final de semana para vocês, a gente já está chegando no final do ano, mais uma vez vou deixar aqui os quadrinhos para vocês, um outro dia, comunhão, aurora, caos, histórias incríveis, com mensagens muito, muito bacanas para refletir, para rir, para chorar, para se emocionar, tá bom, e semana que vem a gente tem aí um vídeo especial falando sobre o Natal, se a gente deve ou não comemorar o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá bom, então é isso aí pessoal, boa semana para vocês, Deus abençoe, até segunda, tchau.